Mas a gente inicia essa edição destacando a ação da Força Tática de Varzagrande que apreendeu uma pistola de uso restrito da Polícia Militar no estado de Rondônia. A arma estava em posse de quatro homens que foram abordados no bairro Cidade de Deus. Informações nós temos com Bruno Pinheiro. Venha Bruno! Equipes de Força Tática, mais uma ocorrência com sucesso em Varzagrande, no bairro Cidade de Deus. Inclusive quatro homens e uma arma de fogo da Polícia Militar de outro estado também envolvida nesta ocorrência com nove munições. Uma ocorrência que chama a atenção, né comando? Positivo. A equipe de Força 01 recebeu denúncias anônimas que no bairro Cidade de Deus teriam um cidadão que estaria fazendo a venda de uma arma de fogo. Foi passada características para a equipe e no local o fumeiro foi encontrado com as devidas características. Através da entrevista, o mesmo informou que essa arma estaria de posse de um outro cidadão em um outro bairro. Deslocamos até esse bairro, no bairro Celestino. E aí, chegando no local citado pelo mesmo, foi encontrado este cidadão em um veículo, um no vermelho, com mais outros três ocupantes. No momento da abordagem, esse suspeito saiu correndo, empreendeu fuga ao interior da sua residência e a equipe desembarcou, fez o acompanhamento do mesmo. Chegando dentro do local da residência, conseguiu êxito em abordá-lo e busca no local. Obteve êxito aí de encontrar uma pistola calibre .40 de outro estado e nove munições de .40 intactas. Eles chegaram a informar de que forma eles conseguiram essa arma de fogo? Não. Em nenhum momento falaram, ficaram em todo momento calados. Só informaram que estariam esperando e que queriam contato com seu advogado, apenas isso. Agora os homens da Força Tática chegam onde tiver que chegar e também é muito importante a comunidade ajudar também, informando qualquer situação ilícita, né? Positivo, a Força Tática está na rua, pronto para cumprir a missão, pronto para cumprir o dever. Equipe da Força Tática e a equipe do Cadeia Neles, no rastro da informação.